Bom, vim visitar aqui meu amigo Marcos, na fazenda Ipuan, muito legal, muito legal o condomínio aqui, a região linda de morrer, então sensacional, valeu muito o passeio. Mas agora vem a cereja no bolo, agora eu vou sobrevoar a Serra da Mantiqueira, vamos ver se a gente consegue passar lá perto do Pico das Agulhas Negras. O Bravo Delta Golf está decolado da fazenda Ipuan, segue na proa da Serra da Mantiqueira, magnética 060, em ascensão para 5 mil pés, vai chamar o motor de São Paulo. Bravo Delta Golf, acione código 0245. 0245 para o Bravo Delta Golf. Eu estou exatamente, deixa eu ver aqui, 36 milhas de resende, então provavelmente eu estou com umas 30 milhas, 30 milhas do Pico das Agulhas Negras que eu consigo ver lá na frente. Controle São Paulo. Bano Alta, senhor, muito suave. Delta Golf, controle São Paulo. Bravo Delta Golf, está na escuta. Nas suas próximas 7 milhas, o senhor ingressa em uma área restrita de treinamento militar, ok? Foi feita a coordenação com a defesa aérea e a mesma será utilizada, então não será possível o seu ingresso na mesma. Solicito que o senhor curva à direita e tome o ramo sul. É possível curvar à esquerda já na direção de americana? Positivo. A curva à esquerda fica a seu critério, já no rumo de americana, vai ingressar por Camanducá e por Serra Negra? Por Serra Negra. Bravo Delta Golf, controle São Paulo. Controle, o Bravo Delta Golf, vai, após curvar à esquerda, vai prosseguir no nível 085 até Serra Negra. É, a gente sugeriu para a curva da esquerda no momento? Ah, é possível prosseguir por mais 5 milhas, o Bravo Delta Golf? Negativo, o senhor nem falou que sim, mas 2 milhas o senhor ingressa na área restrita. Ah, sim, a gente está curvando agora à esquerda o Bravo Delta Golf. Ah, sim, a gente está curvando agora à esquerda. Ah, sim, a gente está curvando agora à esquerda. Ah, sim, a gente está curvando agora à esquerda do brauchença de mim. Ah, sim, a gente está curvando agora ao 4 milhas, o Bravo Delta Golf. Ah. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.